Fala galerinha, fala meus amigos, pessoal, olha só o que tá aqui na mesa do Isaac Carabinas, viu? Elas mesmo, as T-Rex, beleza? Carabinas lançadas aí, trazidas aqui pro Brasil pela FXR, né? Carabinas aí da Artemis, então, muito bacana, viu pessoal? Tá aqui os dois modelos que muita gente tem dúvida, quer saber como são, quais as diferenças das duas, né? E a gente vai passar aqui algumas diferenças dessas duas carabinas, que cada um tem um modelo diferente, isso mesmo, pra cada gosto diferente, beleza galerinha? Então, antes de começar o vídeo, peço a todos vocês, galera, dá uma força aí, beleza? Se inscreve no canal e não esqueça, galera, dá um joinha, dá um like aí pra nós, beleza? Aquele simbolozinho aí positivo, clica nele, porque através dele o YouTube aí consegue oferecer nossos vídeos pra mais pessoas. Então, se você tá assistindo esse vídeo, dá um pause aí, vai lá, bem embaixo do vídeo e clica, se não é inscrito, se inscreve e também dá um like pra gente, beleza? Fortalecer aí os nossos vídeos, tá bom galerinha? Pessoal, Tio Rex Vupamp e Tio Rex Monte Carlo, né? Ou Tio Rex tradicional, beleza? Essa daqui é a Monte Carlo, show de bola. Ela tá ali com a escuba ali, acoplada nela, né? Já já vou falar até da escuba também, né? Um pouquinho, essa aqui é do meu uso, né galera? Uma escuba de 500cc. E aqui, galera, a Tio Rex Vupamp. Tô segurando ela porque tá sem suporte. Já a outra já tá ali com um bipé bacaninha, beleza? Galerinha, vocês sabem que existem duas T-Rex, né? Estão elas aqui na minha frente. Essa daqui é a Tio Rex Vupamp, né? Nova geração, segunda geração. Essa aqui já vem com cilindro de 150cc. E já vem também com cano de 53cm, viu galera? A outra vinha com cano de 49cm. E a outra vinha com cilindro de 120cc. Ou seja, essa tá muito melhor ainda, viu? Se a outra já era boa, essa tá muito melhor. E pra você que quer uma carabina, uma Tio Rex mais potente, com maior autonomia, temos essa aqui, Tio Rex Monte Carlo, viu? Galerinha, começando aqui pelas algumas diferenças dela, né? Vocês dá pra ver pela coronha, né? Uma é Vupamp, né? E outra é tradicional, né? Uma é maior que essa ali e a outra é menor, beleza? É, galerinha, essa Tio Rex Vupamp, ela pesa apenas 2,3 kg. Acreditem, se quiser. Isso mesmo, 2,3 kg, beleza? É, já a nossa Tio Rex Monte Carlo pesa 3 kg, isso mesmo, 3 kg, tá bom? Não é pesada, então. Peso bacaninha aí pra você tá andando aí no mato com ela, então, dando uns bons tiros, beleza? Ambas agora vêm com 2 magazine, viu galera? 2 magazine de 10 tiros cada. Então, tanto essa como a outra vêm com 2 magazine, beleza? É, outra diferença entre elas, né? A Tio Rex Vupamp tem um sistema de side lever, né? Muita gente gosta desse sistema, né? E a Tio Rex tradicional, sistema de ferrolho, tipo um rifle, né? Dá pra gente imaginar aquelas carabinas que a gente costumava usar, né? Mais antigamente, e também os rifles, né? Então, isso é muito importante. Ambas o trilho é de 20, beleza, galerinha? Então, se você comprar sua luneta, já fica ligado aí no monte da luneta, viu? Se for de 11, não dá certo. Tem que ser de 20, viu, galerinha? Outra diferença delas, a Tio Rex Vupamp não tem mira aberta, como vocês estão vendo, né? A Tio Rex Monte Carlo já vem com mira aberta, inclusive fibra ótica, viu, galerinha? Isso mesmo, tá bom? Tá ali com a faixinha vermelha que agora tem essa questão aí, né? Ninguém entende, mas vamos lá. Então, galerinha, essas são algumas diferenças, beleza? Outra coisa é a questão da autonomia, né? A Tio Rex Vupamp, galera, tem autonomia de 50 disparos, isso mesmo. Uma velocidade aproximadamente 260 metros por segundo, beleza? A Tio Rex Monte Carlo tem um cilindro de 230 cc, enquanto a Vupamp tem um cilindro de 150 cc, a Monte Carlo tem um cilindro de 230 cc, beleza? O que isso dá de diferença entre as duas? Essa daqui é muito mais, tem uma autonomia muito maior, né? Dá aproximadamente aí, com certeza, uns 70 disparos, né? E ela tem uma potência muito maior também, viu? Com o mesmo chumbo que a Vupamp chega a 260, a Tio Rex Monte Carlo chega a 290 por segundo, pra vocês verem aí a lapada, viu? A carabina realmente, galera, muito forte mesmo, viu? Muito forte por ser uma carabina aí intermediária, né? É uma carabina muito forte. Outra qualidade das duas é que ambas já vêm, galera, com válvula reguladora de fábrica, viu? Isso mesmo, válvula reguladora de fábrica. Isso é muito importante, muita gente já entende e muita gente não entende, né, galerinha? Válvula reguladora, galera, é um sistema que é usado nas carabinas, pra que elas possam ter maior precisão na hora do disparo, um spread muito menor, beleza? O spread é a diferença de um tiro pro outro, beleza, galerinha? Eu já fiz teste na Tio Rex, né? Ela dá aproximadamente aí uns 40 disparos regulados, tranquilo, né? Eu ainda não fiz o teste na Monte Carlo, né, galera? Mas com certeza, com certeza, ela faz também aí uns 40 disparos regulados, 40 pra 50 disparos, beleza? Porque ela é mais forte, né? Muito mais forte do que essa. Então isso é muito importante, galera, porque a válvula reguladora deixa as carabinas com o tiro muito mais, muito mais preciso mesmo, tá bom? Então se você quer tiro de precisão, essas duas aqui tem, porque as duas, além de serem ótimas carabinas, já vem com válvula reguladora. Isso é muito importante, viu, galerinha? Tá bom? Então lembre-se disso quando você for adquirir uma dessas duas carabinas. Galera, fala em adquirir. Essa daqui já foi sorteada no grupo Isaac Rifas, no grupo de ações entre amigos Isaac Carabinas. Essa daqui, beleza? A Monte Carlo, acabei de colocar no nosso grupo de ação, viu, galera? Então se você quer concorrer a essa carabina, que eu tirei da caixa só pra mostrar pra vocês aqui, o nosso WhatsApp tá aí na descrição, tá bom? Então você entra em contato pelo nosso WhatsApp, vai falar diretamente comigo e você vai participar da ação desta linda carabina aqui, que tá com promoção aí no valor das cotas, tá bom, galerinha? Então não esqueça, quer participar da ação e quem sabe, quer levar essa carabina aqui? Já pensou você ganhar um prêmio desse? Então chega junto no nosso grupo de ação, o WhatsApp tá na descrição, beleza? Mais informações você vai falar diretamente aí conosco, tá bom? Galerinha, vocês estão vendo aqui que ela tá com... Eu coloquei aqui porque eu tava dando a carga nela, beleza? Muita gente tem dúvida em relação aos cilindros, né, galera? Essa semana eu tava falando com um amigo meu, ele ligou pra mim pra tirar a dúvida, porque ele não sabia até onde encheu o cilindro dele, né? Marcado aí no monômetro, viu, galera? Porque temos monômetro tanto no cilindro como também na carabina, viu, galera? Quando eu tô enchendo tanto a carabina, tanto no compressor, galera, quanto no... É... Na escuba, eu olho sempre no monômetro da carabina, viu, galera? Eu indico a vocês a olhar sempre no monômetro da carabina. Por quê? Porque você vai se basear por elas, beleza? Não olhe no monômetro do compressor e nem no cilindro, se baseie pelo monômetro da carabina, tá bom, galerinha? Essa aqui tá 200 bar, lembrando que... Eu esqueci até de falar, viu, galera? A pressão de trabalho dessa e da outra, da Bupamp, é 250 bar. Por isso que a autonomia delas são muito boas, viu, galera? Porque isso é muito importante na hora da autonomia, beleza? Galerinha, o cilindro, olha só, esse aqui, ó... Deixa eu botar a nota aqui que dá melhor. Ó, vocês estão vendo aí, galera? Tirando a dúvida aí de algumas pessoas que têm essa dúvida, né? Vocês estão vendo aí os números de 1 a 6, pretinho, né? Vocês estão vendo eles aí, galera? E embaixo vocês estão vendo aí de 0 a 4, né? 0 a 4. Ah, Isaac, o que significa isso? Isso é importante, galera, porque esses números pretos significam PSI. Os números vermelhos significam bar, né? E por isso você deve sempre se atentar pra isso quando encher um cilindro, né? Até mesmo a carabina também, viu, galera? Porque, por exemplo, esse cilindro aqui, a pressão de trabalho dele é de 300 bar. E quando eu for recarregar ele, até onde eu posso recarregar ele? Você pode recarregar ele até 300 bar, que é, se traduzindo em PSI, você tem que colocar até 4.500 PSI. Tá vendo bem aqui, ó? O 4 e o 5 preto? Pois é. Você tem que colocar o ponteiro bem no meio deles. E mais embaixo vocês veem aí, em vermelho, o número 3, que tá um pouquinho escondido. Quase embaixo do ponteiro, né? O 3 ali significa 300 bar, viu, galera? Ou seja, você tem que encher somente até os 300 bar. Nunca passe desse ponto, viu, galera? Nunca passe. Ah, Isaac, mas eu tô vendo ali que dá pra passar mais. Vai até o número 4 ou o número 6 em PSI. Galera, não passe, beleza? Só encha seu cilindro, só encha seu cilindro até os 300 bar, que é o número 3 aí, na parte de baixo. E na parte de cima fica aí o terceiro ponteiro depois do 4, beleza? Ou seja, entre o 4 e o 5. 4.500 PSI significa 300 bar, tá bom, galera? Tirando a dúvida aí de muita gente, inclusive um colega meu, como eu falei, ligou pra tirar essa dúvida, se ele não tivesse falado, ele tinha enchido até o topo, né? E isso é perigoso demais, viu, galera? Perigoso demais, tá bom? Então, quando for encher o cilindro ou uma carabina, atente-se. Por exemplo, vocês estão vendo aqui a T-Rex? A T-Rex, vocês veem que a T-Rex é 250 bar, ou seja, tá vendo o verdezinho aí? Isso mesmo, não pode passar do verde, viu, galera? Chegou no final do verde, triscou no vermelho ponteiro, já tá com 250 bar, você tem que parar. Nunca passe do verde, viu, galera? Isso mesmo, é igual o semáforo, é igual você tá andando na rua, tem lá o verde, o amarelo e o vermelho. Se você passar no sinal vermelho, você tá infligindo a lei. E aqui é a mesma coisa, não pode passar, viu? Chegou ali no vermelhozinho, pare, tá ok, galera? E você vai atirar até ela voltar ali, triscou no amarelo, você para também, porque senão fica mais difícil de você encher, tá bom? Galera, só essas dúvidas que eu queria passar para vocês, diferença aí, algumas diferenças da T-Rex Monte Carlo e também da T-Rex Bupam, tá bom, galerinha? Lembrando, mais uma vez, essa daqui tá na ação desta semana. Quer concorrer? Quer participar? E quem sabe ela pode ser sua? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e você vai ficar participando aí, quem sabe, levando essa máquina para a sua casa. Um abraço, fique com Deus e vamos que vamos!